Não adianta chamar que eu não vou Você pode gritar, você pode chorar Você pode até tentar me bater Eu não vou desistir, eu não vou nem sentir Eu não quero parar de beber Não adianta chamar que eu não vou Estou no colo do Rock and Roll Eu não quero ir pra festa, eu não quero diabo Não quero cinema também Eu só quero churrasco e cerveja na veia Isso tudo é aqui mesmo que tem Não adianta chamar que eu não vou Estou no colo do Rock and Roll Eu não vou dar uma banha Nem fazer a barba É esse mesmo que eu quero ficar De camisa rasgada De calça furada Levendo cachaça no bar Não adianta chamar que eu não vou Estou no colo do Rock and Roll Não adianta chamar que eu não vou Estou no colo do Rock and Roll Não adianta chamar que eu não vou Estou no colo do Rock and Roll 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 A CIDADE NO BRASIL